E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? Hoje, meus queridos, nós estamos aqui para mostrar um mod incrível pra vocês de Boku no Hiro. Exatamente, minha nossa senhora. Olha, esses dias eu trouxe pra vocês aí o mod de Jujutsu Kaizen, que é muito zico do baile. Que me lembra bastante aí o mod de Kimetsu no Yaba, né? Então, tipo assim, esse daqui promete ser tão bom quanto... Eu tô vendo que tem um raio ali no céu. O que é aquilo, gente? Ali, tem um raiozão ali, ó. Que... não tô entendendo. Vocês estão vendo também comigo? Olha ali. Aqui. Aqui. Vocês estão vendo? Só eu que tô vendo o raio. Ah, tô vendo sim, tô vendo sim o raio. O Gabriel tá tacando raio. Gabriel, como se atreve? Como se atreve? Gente, me ajuda aqui. Onde você tá? Meu Deus do céu. Meu Deus! O que que é isso? Caraca, que zica, mano. A cara dele. É meu estilo, é meu estilo. Vai, 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 vai. Boku no Hiro no Multiverso da Lossa. É... Almite ou... Não, aqui é Almite, Midoriya... Ahn... É... Aurara Aka... Meu Deus, olha aquilo. Eu e o Noah. Bom, gente, eu sou o Fu Todoroki aqui, ó. Tá vendo? O Faraó Todoroki. Mas o que que é isso atacando o poder em mim? Eu vou testar meus poderes em vocês também. Vamos lá, então, começar a testar esses poderes. Ai, me... Eu não sabia que eu tinha esse poder. O que que é isso? Ei, me jogou. Ah, é? Pois é? Então toma. Ai, tá me congelando. Caraca, eu tô usando os poderes de gelo do Todoroki. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aos poucos fazer as paradas, tá? Vou mostrar pra vocês, primeiramente, os poderes do Todoroki. Vocês viram ali que eu meio que paralisei o Biel, né? Só com o meu poder de congelamento. Esse daqui, o que que ele faz, gente? Só pra eu ver. Vem aqui. Só congela. Ele deixa a gente congelado. Entendi. Tem esse daqui que é muito, mas muito ziquinho do Miley. Galera, dá só uma olhada nisso. Mano. 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 Segui ele. Mano. Você não vai seguir bosta nenhuma. Eu vou, tô aqui, ó. Não, cai. Não, cai não. Não, agora eu caí. Mano, esse poder é incrível, meu irmão. Ai, no tempo eu vou subir mais. Nossa, é difícil. Pronto. Mano, eu simplesmente consigo fazer um caminho de gelo pra eu andar, tipo, se eu quiser andar sobre a água, eu consigo. Tipo, Jesus Cristo, tá ligado? Tipo, Jesus Cristo, olha isso. Agora dá pra subir, agora dá pra subir. Essa aqui você congela, né, menino? Vamos subir, vamos subir, não. Ele tá dando a gente... Impede a gente de subir. Ele não vai impede a gente de subir, não. Tá, deixa eu usar o outro poder. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que que dá pra gente trocar. Olha, esse daqui eu não sei o que que é, gente. Deixa eu dar uma olhada. O que é? Espinhos de gelo. Caraca, que louco. Por que que eu tenho um delay e eu não consigo usar durante um tempo? É, tem um delayzinho. Tá vendo que tem um zero ali do ladinho? Tô vendo. Usa o poder. Ah, ficou três. Aí subiu o número, aí vai caindo. Ah, da hora, da hora. Mano, isso aqui dá dano? Eu queria só ver, velho. Não, isso é só... Isso é só... Isso é só prende a pessoa. Usa ele em mim, ó. Ah, vai, vamos ver. Ué. Ficou um pouco mais longe dele. Ficou um pouco mais longe dele. Isso. Me prendeu, ó. Que da hora, mano. Curti isso daí também. Aí eu posso usar isso daqui do Gabriel, ó. Tá, agora tem um aqui que parece ser meio fogo, meio lava. Meio fogo, meio quente, meio frio. Isso. Deixa eu ver o que que é isso daqui. Aperta shift e eu aperto o mesmo botão. Oxi. Você tá com dois lados ali. Aperta assim pra tu ver. Não, eu tô vendo. Ativa de novo, ativa de novo. Então, pera aí. Vamos lá. R, aí aperta shift e aperta R de novo. O R de novo. Aperta F5. Ader pra você aí, ó. Eu tô vendo, eu tô vendo. Atravessa o Noah. Tira do ano lá, tá aí. Ai, ai. Tá bom. Agora tem o último que eu achei, mas Zicca usa o Miley de todos, entendeu? O último não tem pra ninguém, meus queridos. Eu vou sair de perto. Olha só. Quando eu usei... Vem aqui, gente. Eu preciso mostrar pra galera o que acontece, né? Mas se acontece, você mata a gente. Olha aí. E aí, já congela. Mas se eu aperta shift, eu queime e congela ao mesmo tempo. Minha nova voz agora. Mano, que poder apelão, velho. Que que é isso? Olha isso, mano. Eita, eu nem tô me vendo. Eu tô embaixo... Tem o poder que você joga gelo ou joga fogo. Acho que é o 4, vê aí. Vê se não é o 4. O 4 é esse daqui. Tá, e aí? Esse é o 4? É, acho que esse é o 4. Uso o 3. Ah, o 3 é o que você sobe. Uso o 2. O 2, deixa eu ver. Aí. É, esse aí mesmo. Agora é segura... Vai atacar fogo. Que zica, mano. Eu gostei, viu? Eu não queria falar... É só o meu aqui agora. Vem entrar na água pra apagar esse fogo. Porque esse fogo, gente, tá legal. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver. Qual poder vocês têm aí? Só pra eu saber. Eu tenho um do Shigaraki. Eu tenho um de eletricidade. Então vai, Biel. Mostra aí o seu de eletricidade. Vamos lá. O que você tem de bom aí? Oxi, a respiração do Zenitsu? O que é isso? Você quer ver um da hora? Ele é com o cachucu. Cadê? Como que eu uso isso daqui? Ah, é aqui, ó. Olha, eu tô eletricutado aqui. O negócio tá amarelão aqui. Tinha um raio. Eu não consigo usar o especial. Então vai, usa o seu enquanto isso. Usa o seu enquanto isso. Não, tem que dar aqui. Ó, tem esse aqui, ó. Tem um aqui, ó. Basicamente, se eu toco nele, aí ele pedrifica, entendeu? Olha lá o efeito dentro. Ah, mas tipo, ele já morre instantaneamente? Não sei. Aqui no mod não, mas no anime morreria. Mas aqui, ó. Esse aqui faz a pessoa se desintegrar. Aí tem esse aqui também, ó. Esse aí faz o quê? Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Usa o seu. Morre. Tá, então esse aí é daquele cara que simplesmente transforma as pessoas em pedra. E o do Biel é o poder do raio. Vamos dar o seguinte, então. Vou aproveitar e vou trocar aqui. Eu tenho esse poder aqui, que é o Explosion Token. Tipo, eu vou mudar nos golpes de explosão. Que no caso é do... Qual o nome dele? Esqueci o nome. Katsuki Bakugou. Bakugou. É Bakugou. Então, vamos usar os poderes do Bakugou pra ver. E eu ainda tô com o efeito de gelo, gente. Eu não sei o que é. Meu Deus! Que que é isso? Eita! O pro da sua tia! Adorei o poder dele. Adorei, gente. Aperta o dois aí, amigo. E olha pra cima. Ai, que louco! Uhul! Que da hora, velho. Aperta não, aperta não. Vai apertando que você voa. Nem ferrando! É uma escada, é uma escada, é uma escada. Mano, que da hora, velho. Cadê o corpo? Ele tá ali. Olha aqui, corpo. Que que é isso? É o do... Do In Devil, olha aqui. Ele pegou o do In Devil. Que louco, mano, ele consegue voar. Velho, temos poder me dar pelão aqui. Imagina a gente fazer um espelho de gelo. E esse daqui, que eu não sei o que que faz. É tipo um flash, é tipo uma granada de negócio. Deixa a pessoa segue, entendeu? Vamos ver esse outro aqui. Esse é o In P-Shot, esse é o In P-Shot. Esse daí é o que dá mais dano, mano, eu acho. Não, esse é só um explosãozinho que ganha o In P-Shot. Mas dá dano se você quer atacar. Dá dano. Ó, olhou, olhou, olhou. Eita, pega! Agora, o último, você tem que ir de longe. Vai de longe e ataca. E fica no F-5. Vamos lá, eu já tô no F-5. E, ó, o de longe tem que apertar e segurar. Tá, então vai, então. O último de todos. Meu Deus do céu. Mimira em mim, mimira em mim, vai. Aí depois você solta, quando chegar perto de novo. Vai, 3, 2, 1 e... Que isso? Ai, me acertou quase mal. Que isso? Você, tipo, que dá um bust e aí fica girando, aí vai lá e taca, tá ligado? Pera aí, pera aí que eu vou tentar de novo. Pera aí que eu vou tentar de novo. Olha que louco. Vai. Ué, não consigo não usar? Tem que esperar um tempinho, ó. E tem que ter estamina também. Mas tá zero ali, gente. Por que que... Aí! Não consigo usar isso aqui. Eita, verde, que louco. Ô, eu curti demais os poderes também dele. Minha Nossa Senhora. Mano, até agora eu já curti os dois. Agora, meus queridos, a gente vai ter aqui, ó, um que é o mais top de todos, entendeu? Na minha opinião, assim, que tipo, é o que deixa todo mundo mais bolado, todo mundo mais forte, todo mal. On for all. Vamos lá? Pronto. Usei, usei, usei. Tá, vamos ver. Tem esse primeiro poder aqui que eu não sei do que que se trata, vamos ver. É o... É o... É o Air Force. É... 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 Sei lá, é o quê? É com o dedinho que ele faz lá, tá ligado? É o Air Force, é o Air Force. É tipo uma porrada na fuça, né? Tem outra aqui, que deixa eu ver qual que é esse. Eita! É um bunch que ele dá. Caraca, aí ele fica rápido, ó. Vamos ver. Se eu olhar pra cima, ele pula... Eita, meu Deus do céu. Dorei esse poder aqui, gente. Dorei. Aperta o 4 aí, amigo. Vai, peraí, que esse aqui é o terceiro ainda. Vamos ver. Eita! Ai! É uma pancada na cara. Nossa, tá muito dano. Esse eu acho que é o Dettor de Smash. Tá. Agora tem esse daqui, que é o número 4. Pim! Aperta mais aí. Aperta mais, aperta mais. Até ficar 100% ele do lado. 30%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 5%. E aí? Cole, agora dá um... Fica aqui, fica aqui, fica aqui, ó. Eita! Eita, pega. Dá um pulo pra lá, dá um pulo pra lá. Dá um pulo pra lá. Pra outra, pra aquela savana lá. Pra savana. Pra savana? Vai lá e pula. Tipo, corre e pula. Ah, ele me corretou. Tem que correr e pular. Ah, entendi. Acho que não tá funcionando nessa versão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Não, não tá funcionando, não. Nossa, na outra versão, ele dava um pulo. Eu acho que era pelou demais. Peraí, vocês não podem conseguir. Não, a gente não consegue fazer o doutorou que não dá pra bater em você. Gostei. Nossa, esse aqui é muito apelão. Que que é isso? Esse aqui tá usando muito. Eu prefiro o meu, eu prefiro o meu. Qual que é o seu? Sai daqui. Aí é difícil, né, Nô? É difícil, né, Nô? Não, deixa eu ver. O nó é protegido, ó. Bate nele. Que isso, gente. Ó, eu vou testar outra aqui. Vamos ver que tem outra aqui pra gente testar. Então, deu um tapa, parece... Esse é o Detroit Smash, que você usou. Aí o outro, o último, o último é o California Smash. É aquele de folha? É você. Que isso, deixa eu tentar. Acho que é Delaware Smash. Ai! Eita, Berg! Mano, esse daqui, sem sombra de dúvidas, é o mais apelão de todos. Minha Nossa Senhora! O cara me matou, velho. Não pode fazer nada. Minha Nossa Senhora! Olha o Gabriel aqui. Ai, não, deu muito dano! Tocou uma barra de vida. Foi doido. O nó vai me matar. Não, ponte resistência não. Oxi. Não, gente, muito louco, muito louco. Qual mais poder vocês têm aí? Eu quero que vocês usem o poder da Oraraca. Eu quero ver. Eu tenho aqui, ó. Tem o tamanco da Oraraca aí, gente? Você não sabe mais do que soar entre nós aqui. O tamanco da Oraraca, que era gigantesco. Quem é que ia brigar com o tamanco daquele tamanho, gente? Gabriel, usa o poder que eu vou usar o tamanco. Pera aí. Vai. Escuta, o meu poder aqui, estodorou, que nunca mais vai sair na vida? É só se você pegar o poder e clicar no mesmo botão. Vai, nozinho. Agora é o momento, meu querido. Usa aí o poder da Oraraca pra gente ver. Olha isso, que louco! Eu tô sendo... Você tem errado. Você tem errado. Espera aí. O que é isso? O teu negócio de meteoro, que ele taca também, que ela taca. Cadê o meteoro? Cadê? Usa aí, usa aí. Você escreve o meteoro? Vai. O que é isso? Tá me puxando. É o meteoro. Isso aqui, as pedras caem na nossa cabeça, né? É, mas dá dano, hein? Esse aqui é caindo... Caindo vários, velho. Olha aí, eu caio devagarinho, ó. Mano, eu tô me sentindo poderosíssimo aqui com 100% do On For All aqui. Meu Deus do céu. Vai. Tá mesmo? Vem aqui, vem aqui. O que mais temos aí? O que mais temos aí? É uma casa da Oraraca. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Nossa, tem várias individualidades, mano. Cadê a individualidade do número 2, entendeu? Tem o número 2. O número 2? O Hawks não tem aqui nesse monte, né? O Hawks não tem. Olha isso daqui. Black Rully. Meu Deus. Vamos ver, vamos ver o do Black Rully. É, o do buraco negro, da mulher do buraco negro. Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que é isso aqui? É da 13. Isso aqui faz o quê? Vem aqui pra testar. Eu preciso testar alguém. Ai! Dá muito dano isso daí, vai, pode ir. É tipo um buraco negro, só que esse aqui. Eu vou testar isso aqui, ó. Do pai do Todoroki, o Ender. Olá, você sabe quem é, né? Ele puxa aqui, ele puxa. Poxa, ele puxou um negócio. Imagina, se eu vou dropar um item pra você, é muito raro. Aí você vai lá e coloca o buraco negro. Eu consigo isso aí. Ai, consegui. Tá, deixa eu ver aqui. Tem esse daqui que é Ice, tem esse aqui Fight, tem esse aqui... Olha o da cópia! Tem o da cópia... Ei, o que você tá fazendo aí? Desgraçado. Sai! Ó, vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui então. Ó, esse aqui é o do Endeavor, né? Que é o pai do Todoroki, é isso? Sim. Então vamos lá. Primeiro poder dele, vamos dar uma olhada no que ele faz aqui. Ele queima Ice. Ah, ele dá efeito de força. Mas é porque eu tô com o 4-0 aqui, né? Sim, ele tá com 100% mais o poder do Endeavor. Tá, deixa eu ver esse aqui. Ixi Maria, vai. Esse aqui ele voa? Voa. Nem ferrando. Ele tem o poder que ele voa. Pera aí, pera aí. Eu tô na água, parece que... Qual deles? Qual que ele tá usando? Meu Deus! Esse daqui também é top? É o do Endeavor. Minha moça senhora, esse aqui é muito louco. O que que é isso? Tá, deixa eu ver o próximo aqui. Tem esse aqui, o que que ele faz? Ah, ele meio que... Taca fogo. Nossa! E é fogo pra caramba, hein? Mesh! Deixa eu ver aqui, parece que temos mais aqui. Deixa eu ver qual que é esse daqui e... Esse aqui faz o quê? Ah, ele tá em fogo o fato de você. É igual do outro lado do Todoroxa. Ah, saquei. E tem esse último aqui que deve ser um negócio colossal. Vamos ver. Eita, o que que é isso? Eita, é fogo tudo! Agora, pra onde você bater, queima também. Onde você bater, queima também. Ah, agora já foi. Meu Deus! Mano, muito da hora. Eu curti demais. Curti demais isso aqui. Deixa eu ver aqui o que que nós temos também. Invisibilidade. Ah, invisibilidade, né? Tem esse aqui. Qual que é da hora, gente? Pra gente ver aqui. Ah, tem... Deixa eu ver qual que tem aqui. Esse do Ark. Tem do Debbie, tem do Debbie também. Quem é o Debbie? É o irmão... Não, cuidado. 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 Não, não, falei, falei. É o Dab, o vilão. É esse aqui, ó. Tamo aqui. É tipo o poder de fogo, isso daí. Esse aqui, eu tenho que ver o que é esse daqui. Que isso aqui não tá fazendo nada. É esse aqui. Eita, pega. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Eu quero saber... Esse é o Dab. Olha o Dab. Ah, nossa. Ele é bolado. Ele é tipo um fogo, mas azul. Ele vai matar. Relaxa. Ô, Cole. Sabe quem é esse daqui, ó? One for one. Olha ele, ó. Cadê ele? Ele é poderoso. Ele é aqui, filha. Ele usa todos os poderes, ó. Se liga. Aqui, menino. Não tô vendo. Ele subindo ali em cima, ó. Ele aí, ó. voando aqui, ó. Caraca, ele usa todos. Usa todos. Eu quero ter o poder dele. É, tem lá o negócio. Só que ele copia, né? Ele copia se a pessoa tiver usando. Ele rouba o poder. Ele rouba o poder. Ele pega pra ele? Aham. Tirando a pessoa e pega pra ele. O outro, ele só copia. Mas esse aí, ele rouba. Não, peraí. O poder que a gente consegue, ele só copia. Uhum. E esse aí, ele rouba. Ele rouba. Se ele ia poder roubar o poder dos outros, eu ia falar, eu vou pra você sem poderes. Aí, quando eu chegasse lá. Você não pode roubar o Ophoron. É mesmo? Ah, então não tem graça. Ah, mas você tem todos os outros poderes, né? Mano, ó. Eu sei que tem vários e vários e vários aqui que a gente pode utilizar, tá ligado? É muito louco. Por exemplo, tem esse daqui também que é um dos vilões. Esse vilão, eu lembro de ter conhecido ele. Ele que solta o fogão azul, tá ligado? Quem? Esse aqui. É Débio o nome dele? Qual é o nome dele? Aham. É, ó Débio. Ué. Aita bixiga. Olha, olha que louco. Ô, sabe aquele que mostrou o que o Almagy derrotou lá? Olha aqui, tem ele aqui. Esse que tá menino. Eu ia mostrar o nome. O Nomu. Os Nomu. Ai, vou matar. Ah! Que isso? Que isso? Acaba com ele. Ô, que que é isso? Tá colocando o nome. Ele tá cheio de Nomu e ele quer te matar. É pra ver se o Deku vai matar o cara. Vai. Não consigo usar mais poderes. Não consigo. Bom, galera. Em suma, é isso, mano. É um mod bem completo. Tô achando bem completo de verdade. Dava aí pra gente fazer uma sériezinha entre nós aqui, né? Fazer tipo um guerra que nem a gente faz aí. Tipo Naruto Guerra, tá ligado? Daquele modo raiz e tudo tal. E aí a gente meio que ia ver aí, né, mano? Ia ser muito louco. Imagina comparar eu com o poder Todoroki. Ou então imagina eu com o poder do Midoriya. Meu Deus do céu. Nossa, eu tô até chorando aqui a cair na lágrima. Mas é isso. Gente, queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante. Este aqui é os poderes maravilhosos de Bogorohiro. É isso. Bala tumba. Parou a volta da tumba. Valeu, falou e fui!